Música Estamos aqui no leito do rio Poti, já dentro do estado do Piauí, entre a cidade de Buritis dos Montes e a cidade de Cratauis. Aqui essas rochas negras ficam todas dentro do leito do rio Poti, um rio que nasce no Ceará, deságua no rio Parnaíba. O que tem de interessante aqui? É porque esse local aqui, esse corredor em que o rio Poti corre, na verdade é uma falha geológica que rasga no meio a chapada do Ibiapava. A chapada do Ibiapava corresponde a léguas e léguas de serras, cerca de 500 quilômetros de serras, que começam em Viçosa e vão até a chapada do Araripe, no Caliri. Então é um paredão enorme. A única brecha que há nesse paredão é essa falha geológica que o rio Poti, que devia desaguar no Atlântico, no litoral do Ceará, achou e entrou para o Piauí. Pou ser uma passagem na pré-história, povos pré-históricos que povoaram todo o interior do Nordeste e o Sul do Brasil, vindo dos Andes, do Peru, acabaram passando por este local e deixando suas marcas nas pedras, como vocês podem ver. Por exemplo, nessas rochas aqui, em Palhadas, essas rochas negras, desenhos circulares compostos por muitos pontos. Ali tem mais desenhos circulares, talhados há milhares de anos. E vocês podem acompanhar aqui, podem ver inclusive aqui, uma espécie de círculo grande, com círculos pequenos, formando uma espécie de alvo. Círculos concêntricos, tipo imitando uma casa de aranha, que é típico de lugares onde vivem pescadores. Aqui também podemos ver mais entalhes, embaixo o relevo, na rocha negra, e entrando aqui mais, dentro do rio, podemos ver aqui alguns desenhos abstratos, que vocês podem ver aqui nessa pedra, que é um verdadeiro painel. Podemos ver desenhos, me acompanhe aqui com a câmara de movimento, mas aqui podemos ver desenhos aqui, há desenhos similares a isso, na pedra do Engar, similares a isso. Temos estes desenhos também, temos aqueles desenhos realmente, e nos chama a atenção aqui uma estrela, uma estrela desenhada bem aqui, que deve ser o Sol, mostrando que esse povo entende da astronomia, e ele além de ser pescador, como mostra aqueles círculos lá, formando uma espécie inteira de aranha, também eram agricultores, porque tem aqui a questão de estrelas desenhadas. Então, agora, olha o ambiente em volta, inóspito completamente, mas na beira d'água. Vem muito turista para cá? Vem muito, vem muito. Eu sempre, eles vêm para cá, quem acompanha eles sou eu, de 8 de 5 até a Conceição dos Marreiros, sempre ando com eles, sempre acompanhado com o Robes, que é uma pessoa que, meus colegas amigos, os poderes de Deus, e os que chegarem e procurarem, eu estou andando com eles, aonde quiser. Manuel, estes desenhos aqui, círculos, traços, pontos, eles têm só nesta região aqui, ou não? Tem ao longo de todo o leito do rio, como é? Só que eles ficam distantes, né? Tem aqui, tem mais para cá, para cima, já passaram, mas temos aqui, nós temos no Mudubim, temos no Espírito Santo, na Bibidinha, na Marizou e na Conceição dos Marreiros. Se a gente pegar desde o primeiro local que tem desenho, na beira do rio Potir, até o último, são quantos quilômetros de rio que vai ter desenho? Se andasse a pé, quantos quilômetros seria? É muito, eu não sei nem explicar quantos quilômetros. Mas mais de 10 quilômetros? A Vim Maria é muito, é uns, não sei nem se dá 50 quilômetros. É 8 de 5, a Conceição é muito longe, vem acompanhar o rio que vem direto. Ao longo de todo esse leito, se encontram desenhos, todos similares a esse? Todos, todos, tem outros, tem muito diferente. Nós encontramos, na verdade, nós encontramos a pedra do macaco, você já ouviu falar? Não. É na Bibidinha, lá tem o macaco em Priá, é bonito ele lá. Certo. É aqui longe daqui. Certo, certo. Encontra ele, é um macaco em Priá. Lá, 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 para aqui, daqui, para baixo, é que tem coisa importante. Tem muito mais para lá. Tem muito mais para lá. Na direção de Teresina. Teresina, da Sena, aqui, para sair... Ó, e aqui eu gostaria que vocês pudessem ver aqui, ao lado aqui do Manão, eu pudesse aqui dar um close nesses desenhos aqui, que são chamados desenhos abstratos. E ali a gente pode ver pontos muito interessantes, que eu vi similar na pedra do Ingá, no sertão da Paraíba. Geralmente, esses pontos representam dias. E a questão de quando são assim pontos, tudo indica que é um calendário lunar. são os desenhos da Lua, representando a fase lunar. Como se vê aqui, muitas imagens do Sol. Essa pedra realmente é um verdadeiro painel. E se acompanhar até aqui, nós poderemos ver, nessa outra rocha aqui, um verdadeiro painel, de desenhos abstratos, que envolve as mais variadas formas. Sem dúvida, um rico tesouro, realmente, muitas pinturas, isso precisa ser preservado. E se a história do Brasil, anterior à descoberta do Brasil, mostrando que, antes de Cabral pisar aqui, há milhares de anos, já tinha gente aqui. Para você ter ideia, pensando, Manuel, na forma mais otimista possível, um desses desenhos aqui, esses desenhos aqui, tem no mínimo 7 mil anos. Pode ter até mais, até 40 mil anos. Mas vamos supor que tenha 7 mil anos. Para você ter ideia, só faz 2 mil anos que Jesus Cristo nasceu, e morreu. Então, isso quer dizer que, quando Jesus nasceu, lá na Israel, isso aqui já tinha 5 mil anos. Já tinha 5 mil anos. 5 mil anos de história. Nem Moisés existia, nem Moisés Egípcio existia, nem o povo da Mesopotâmia. E sim, há 7 mil anos atrás, 5 mil anos de Cristo, essas pedras aqui, já eram um verdadeiro painel de pintura. Então, vocês estão de parabéns. A comunidade preserva isso aqui? Vocês cuidam disso? Cuidam, nós cuidamos. Cuidam bem. Até que a gente não pode, porque tem uns matinhos, ninguém pode nem cortar isso, porque é para ficar em um ponto que é dito pelos homens lá, dos outros que vieram aqui, falar, Manuel, você tem que cuidar nessa vereia de rede da Barra, até que não deixe ninguém quebrar pedras, não deixe coisas, porque se o cabo quebrar, nós pegamos elas aí, nós tiramos uns cantinhos delas, já foi para nós, eles levaram para fazer, e não sei o que para lá. Depois veio gente do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, da Paraíba, veio muita gente para cá, só vai tirar as fotos. E isso aqui é atraindo turismo, como está atraindo atualmente, está gerando emprego para vocês, por exemplo, você consegue ganhar com o Mogueira, já ajuda isso? Não, quando ele vem, o Rubens promete a gente, já é emprego para a gente, ele vem, mas é só enganando, não me lembro para ninguém. As pessoas, eu digo, Rubens, arruma aí, que a gente vai trabalhar, às vezes eu trabalho para eles, se eu for conhecer, ele me dá uma agradecimento, pode eu tomar um café. e não me lembro para ninguém. 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 Quem já foi à pedra do Ingá, no sertão da Paraíba, deve ter ficado maravilhado com um painel. Há pinturas semelhantes aqui também no leito do rio Poti, entre Cataújo do Ceará e Buritis dos Montes, no Piauí. Por exemplo, olha que pedra fantástica, com desenhos que lembram galáxias, formas abstratas, lembra olhos de corujas. E aqui, por incrível que pareça, pode-se notar que o artista que esculpiu esse verdadeiro painel, deixou sua mão entalhada embaixo do livro. Basta ver aqui, eu vou encaixar exatamente meus dedos. Um desse artista deixou para nós essa mensagem há milhares de anos. Hoje a gente usa a internet, usa blogs. Estes artistas, estes homens, já tinham cultura e resolveram deixar para nós um recado. Estivemos aqui, nós passamos por aqui, nós compreendemos o mundo e nós existimos. Estes artistas, estes homens. Estes artistas, estes homens.